Atenção, a gente falou aqui de investimento, de janela, aliás, eu fico pensando o seguinte, você gasta o dinheiro que gastou no Cebolinha para deixar ele no banco? Para deixar ele no banco? Não sei se daqui a pouco também ele não mexe, coloca o Cebolinha no time e vai tirar quem? Não sei, nós vamos falar disso, porque o Atlético estuda algumas mudanças no elenco para o ano que vem. A pergunta é, Thiago Fernandes, já temos alguns nomes? Segundo, se o Atlético prepara algumas mudanças, é sinal de que já tem sinalizada a possibilidade da permanência do técnico Cuca? Terceiro, se não é o técnico Cuca comandando a mudança, já teria alguém por trás para substituir o técnico Cuca? É muita pergunta, Thiagão. É muita pergunta, mas eu gravei todas aqui e vamos por partes, Everton. Existe hoje no Departamento de Futebol do Atlético, identificado que alguns jogadores estão em outra rotação, numa rotação bem diferente do que é se esperado. Tipo do Guca do Guão. Não estão sendo competitivos nessa temporada. Estão na tirissa, estão na tirissa. Estão na tirissa, como diz o Alê. Então existe hoje essa identificação dentro do Departamento de Futebol do Atlético. Eles já têm esses nomes, não quiseram me passar os nomes. As pessoas com as quais eu conversei não quiseram falar os nomes, mas disseram que preparam sim algumas mudanças para 2023. Agora não tem como mudar. Não tinha como trocar os pneus com o carro em movimento, né? Não tinha como mudar tudo nesse meio de temporada. Mas o Atlético já identificou alguns problemas, alguns jogadores que na cabeça de algumas pessoas estão acomodadas. E então eles devem sim fazer muitas mudanças para a próxima temporada. E aí pode ser que pintem negociações por meio de trocas, vendas, contratações de outros atletas, mas o Atlético prepara sim muitas mudanças para 2023. Muitas, muitas, algumas. É, algumas mudanças, vai. Vocês têm razão. E aí, isso são mudanças importantes em jogadores titulares. Seria a volta da barca? Que antigamente no Atlético tinha a volta da barca. Não tem barca não, né? Não, o Atlético fez muitas contratações com o Jorge Sampaoli, por exemplo. E não me lembro de muitas barcas. Não, o Atlético tem barca desde 2013, 2014, o Atlético não faz barca. Pois é. Sempre é pontual. O Atlético sempre contrata muito pontual. Concorda comigo? Concordo. Então, existem sim essas alternativas que o Atlético vai mudar, sim, esse elenco. Será uma mudança profunda até, porque o Atlético entende que alguns jogadores se acomodaram. E falando sobre treinadores, ainda não há sinalização do Kuka. O Atlético segue a espera do que o Kuka definirá, se ele vai tentar, de fato, a seleção brasileira, se ele vai permanecer, para aí sim ele se movimentar para buscar um novo treinador. Pera aí. Enquanto você falava, o Valuba lançava a cabeça no sentido de reprovação. Mas ele pode discordar de mim? Uma coisa é discordar da minha opinião, outra coisa é discordar da informação. Ele não vai discordar da informação. Ele queria te agredir. Eu tenho certeza disso. Falando, irmão, onde está o seu ponto de discordância do que disse o Thiago? Minha opinião é que é muito perigoso um clube de futebol que deixa a sua projeção, os seus projetos para um futuro em suspensão. Partimos do seguinte pressuposto que ontem foi mostrada, os investimentos de Flamengo e Palmeiras. Olha, quanto antes o Atlético tiver o seu planejamento e começar a mapear o mercado, melhor. Só, porque depois da Copa do Mundo, o Atlético hoje não tem condições de investimentos para com o Palmeiras e Flamengo. Agora, eu acho, eu acho que qualquer... Você fica borrifante na fala dele sempre. Eu acho que qualquer... Você tem alguma coisa contra ele? Não, só as opiniões dele que eu discordo bastante. Mas quem olha isso? Tudo bem, mas eu não acho, então, aí vira a famosa lei do cão. Eu não acho que nenhum, nenhum clube de futebol deveria deixar a cargo do técnico durante tempo ilimitado a definição para, aí sim, começar a projetar. Gente, é a minha opinião. Tô com o Valu, hein? Tô com o Valu nessa, hein? Só uma informação importante, o Atlético contratará jogadores independentemente da definição do novo técnico. Isso foi feito nessa janela, isso foi feito na janela anterior. O Atlético buscou os jogadores antes de fechar com o tú. O Atlético buscou os jogadores antes de demitirem e trazer o Cuca. Então, assim, o Atlético fará essas mudanças independentemente da escolha do novo treinador. Deixa eu ser o advogado do diabo aqui. De verdade, gente, a gente trabalha com futebol há muito tempo. Você acha que conversas já não existem? Adiantamento já não existe? Com quem você fala? Com o técnico e com a direção do Atlético. Claro que sim, Elton. Claro que existe. Então, é isso que a gente tem que colocar. Ou é que o Atlético tá de boassa, ou o Cuca vai, ou o Cuca fica. Não, não tem ninguém desse jeito lá. Esse trabalho de conversa, ele já existe. A gente tem que entender. Ele não é exposto pra não atrapalhar como que vai ser essa projeção. Eu não disse que não existe. Agora, ao término de 2021, o Cuca é campeão brasileiro da Copa do Brasil, com contrato até o final de 2022. Você contava com a saída dele em janeiro? Aí foi o erro, Valor. Aí foi o erro. Foi um negócio pessoal dele. É o que eu tô falando é sobre a imprevisibilidade do futebol. Mas dizem que ele já sinalizava em outubro. É, não sei qual é outubro, mas algumas semanas antes dele sair, ele já havia sinalizado isso pra diretoria. Eu lembro que eu tava até de férias, tava no Rio, cara, na época. E aí eu conversei com alguns caras e todo mundo falava, não, não tem nada disso. Mas um outro cara tinha me falado, ó, acho que o Cuca vai sair e o sonho dele é seleção no final do ano. Cara, um mês antes do Cuca sair, um colega nosso de profissão, depois eu te conto quem é, falou comigo assim, pode investigar aí, porque eu não tô conseguindo aqui, mas eu acho que o Cuca não vai ficar, não. E aí, pá, 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 daqui a pouco, um mês depois, o Cuca tal. Aí eu falei, caramba, velho, mas você tinha alguma informação? Tinha, mas eu não conseguia confirmar. Mas o Galo deve ter aprendido a lição, porque, vamos supor, o Cuca tem crédito. Sim. É o treinador preferido de todo mundo, né, do Atlético, do torcido e tal, da imprensa. Só que, eu acho que a diretoria, ela espera até um certo ponto. Passou desse ponto, falou assim, ó, agora não dá mais, porque senão ela fica refém. E aí são várias providências que precisam ser tomadas, que com o Cuca como técnico é de um jeito, se for outro treinador é de outro jeito. Agora, tem um detalhe que nós não discutimos aqui, que é o seguinte, o Flamengo gastou 90 milhões na janela, né, 87 alguma coisa, na janela. Mas, se o Atlético tivesse que pagar pelos jogadores que chegaram, ficaria muito longe isso também não, hein. É que o Atlético trabalhou bem, porque trouxe sem ter que contratar. Mas, se precisasse colocar dinheiro para contratar, não seria muito diferente disso, não. Porque o Pedrinho custa caro. Porque o Pavão custa caro. Porque o Gêmerson não é um zagueiro barato. Então, por isso eu disse ontem, e como sempre destaca Maurício Saraiva, lá da Rádio Gaúcha. Eu só falo agora o que eu disse antes. Então, embora a gente às vezes erre, né. Se diz uma coisa aqui, lá na frente você muda, porque só um idiota não muda de opinião. Agora, é o que a gente estava dizendo aqui. O Atlético foi muito bem ao mercado sem ter que contratar, botar dinheiro na contratação. Aí você pode dizer, ah, mas tem jogador que saiu por valores que você não considera valores bons. Mas quem paga a conta lá está com uma proposta na mão. Por exemplo, há dois anos chegou uma proposta de 4 milhões e meio de euros pelo Guga. Não quiseram vender. 4 milhões e meio. Se chega hoje, não pensariam duas vezes. Então, para nós que estamos do lado de cá é muito fácil olhar e dizer assim, ah, não foi uma mixaria. Cara! Agora, trabalhar bem, ir ao mercado, trazer jogadores de qualidade sem ter que contratar, convenhamos, né. Existe algo que foi demonstrado para o Pedrinho, para o empresário. O empresário do Pedrinho é o pai dele ou, Alê? Não sei, não conheço. Não, é o Juliano Bertolucci junto com o... Esqueci o nome do outro empresário, mas são dois empresários. É o Juliano Bertolucci junto com o... Mas para você trazer para o seu elenco um cara desse calibre, que o Pedrinho é um baita jogador, pô. E você trazer ele, trazer o Pavon, alguma coisa atraiu os caras. E eu não sei, sinceramente, se é só salário. Eu, sinceramente, não sei se é só salário. Então, se o Atlético tivesse que ter metido dinheiro para trazer esses caras, não ficaria muito louco.